Olá pessoal, tudo bem? Sou o Eduardo Tomás e eu vou passar aqui uma matéria sobre introdução à lógica de programação. O que é a lógica de programação? Para que serve? É aplicado aonde? Então, é um material da Unicamp, que é o autor do Paulo Sérgio de Moraes. Então, vamos lá. Vou explicar de uma forma simples e clara. O que é a lógica de programação? A lógica de programação é necessária para pessoas que desejam trabalhar com o desenvolvimento de sistemas e programas. Ela permite definir a sequência lógica para o desenvolvimento. Então, o que é a lógica? A lógica de programação é a técnica de encadear pensamentos para atingir um determinado objetivo. A estrutura dos algoritmos. Os algoritmos são construídos em uma linguagem chamada APC do código, seguindo uma estrutura básica para qualquer linguagem de programação. Não existe uma específica como deve ser escrito o algoritmo. Eles são independentes das linguagens de programação. Ou seja, APC do código significa que o algoritmo está sendo desenvolvido em uma linguagem, que é a linguagem de programação. Então, essa seria mais ou menos a definição da lógica de programação. Uma sequência lógica. Ou seja, esses pensamentos podem ser descritos como uma sequência de instruções que devem ser seguidas para cumprir uma determinada tarefa. Sequência lógica. São passos executados até atingir o objetivo ou solução de um problema. Vamos seguir aqui as instruções. Instruções. Na linguagem comum, entende-se por instruções um conjunto de regras ou normas definidas para a realização ou emprego de algo. Em informática, porém, instruções é a informação que indica a computação, uma ação elementar executada. Convém ressaltar que uma ordem isolada não permite realizar processos, processo completo. Para isso, é necessário um conjunto de instruções colocadas em ordem sequencial lógica. Por exemplo, se quisermos fazer uma omelete e batatas, precisamos colocar em prática uma série de instruções, descascar as batatas, bater os ovos, fritar as batatas e etc. É evidente que as instruções têm que ser executadas em uma ordem adequada. Não se pode descascar as batatas depois de fritá-las. Dessa maneira, uma instrução tomada em separado não tem muito sentido para obter o resultado. Precisamos colocar em prática o conjunto de todas as instruções na ordem correta. Instruções são o conjunto de regras ou normas definidas para a realização ou emprego de algo. Em informática, é o que indica a um computador uma ação elementar a executar. Algoritmo. Basicamente, um algoritmo é formalmente uma sequência finita de passos que leva à execução de uma tarefa. Podemos pensar em algoritmo como uma receita, uma sequência de instruções que dão cabo a uma meta específica. Essa tarefa não pode ser redundante nem subjetiva na sua definição. Deve ser clara e precisa. Como, por exemplo, de algoritmos que pode citar os algoritmos das operações básicas, adição, multiplicação, divisão e subtração de números reais, decimais, ou exemplos serem os manuais de aparelhos eletrônicos, como um videocassete, que explica o passo a passo como, por exemplo, gravar um evento. Até mesmo, coisas mais simples, pode ser escrita por sequências lógicas. Por exemplo, chupar uma bala, pegar a bala, retirar o papel, chupar a bala, jogar o papel no lixo. Essa é uma sequência, um algoritmo, uma sequência lógica. Vamos lá somar dois números quaisquer. Então, aqui nós temos um exemplozinho aqui. Escreva, nós temos um retângulo A, retângulo B e temos um retângulo C. Então, vamos calcular o número que está no... Vamos imaginar um número no retângulo A, outro número no retângulo B e o resultado no retângulo C. Escreva o primeiro número no retângulo A, escreva o segundo número no retângulo B, some o número do retângulo A com o número do retângulo B e coloque o resultado no retângulo C. Dessa forma, você tem um algoritmo, uma sequência lógica. Por exemplo, aqui eu poderia colocar 1 e 1, 1 mais 1 é igual a 2. Programas. Os programas de computadores nada mais são do que algoritmo escrito numa linguagem de computador, Pascal, C, Cobol, Fortran, Visual Basic, entre outras, e que são interpretados, executados em uma máquina no uso, no caso, um computador. Notem que de cada interpretação rigorosa, um programa é por natureza muito específico e rígido em relação aos algoritmos da vida real. Então, aqui eu vou passar um pequeno exercício para que vocês comecem a escrever de forma lógica, um algoritmo. Então, o exercício 1, cria uma sequência lógica para tomar banho. Então, eu quero que vocês façam isso. Faça um algoritmo para somar dois números e multiplicar o resultado pelo primeiro número. Três. Descreva com detalhe a sequência lógica para trocar um pneu de um carro. Quatro. Faça um algoritmo para trocar uma lâmpada. Descreva com detalhes. Tudo bem, pessoal? Então, galera, vocês vão fazer esses quatro exercícios. Tudo bem? Vamos tirar dúvidas? Então, esse exercício, essa aula, nós vamos parar por aqui. Vocês podem colocar as dúvidas que vocês têm aí embaixo. Eu vou dar continuidade, vou colocar os resultados, mas é importante que vocês façam os exercícios, tá bom? Para que vocês desenvolvam. Eu quero ver como é que está o raciocínio de vocês. E na sequência, na aula 2, de lógica de programação, introdução, conceitos básicos, eu vou dar continuidade, tudo bem? Por momento, é isso. Beleza? Até a próxima. Ah, não esqueça de dar o joinha aí e se inscrever no canal. Não esqueça de dar o joinha aí, 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 não esqueça de dar o joinha aí. Obrigado.